Arriba! 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 Está linda, vamos lá! Volta a dança! Está bom? Ei! A Maria era feliz Mas numa tarde serena O teu bravo batou Batou o seu amor na areia Quando a Maria voltou Vão ser o país amado Quando a Maria voltou a Espanha E chamam-nos que eu vou ocupar Vem aqui, amor A Maria de um grande amor A Maria me pediu E o Manuel me atador Vem junto dos dois Por ir a seus pés Entre o chefeira da guitarra E os dois me joelê Vem lá! Vem! 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 A Maria era feliz Mas numa tarde serena O teu bravo batou Batou o seu amor na areia A Maria voltou Ao seu país amado O teu bravo batou E chamam-nos que eu estou ocupado Vem aqui, amor Vem aqui, amor Foi assim que acabou A lenda de um grande amor Vem! 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 A Maria era feliz A Maria era feliz E o Manuel A Maria era feliz Onde tem os pés Que eles me idem A igreja, o rei, o rei O rei, o rei Foi assim que acabou que eu ganhei o grande amor E de uma liga patixa e uma nova amada dor E de uma liga patixa e uma nova amada dor E de uma liga patixa e uma nova amada dor E de uma liga patixa e uma nova amada dor E de uma liga patixa e uma nova amada dor E de uma liga patixa e uma nova amada dor E nos gritos, olé, olé E nos gritos, olé, olé